Salve, salve galerinha BR! Bom, no vídeo de hoje nós iremos comentar um pouquinho sobre a nova, porque temos novidade aí na área referente à conexão nova. Bom, automaticamente, no automático, foi mencionado no vídeo passado apenas a apresentação das fotos. A gente comentou um pouquinho sobre cada uma dessas três fotos, porém agora foi anexado uma nota, beleza? Beleza? Respondendo aí as cinco perguntas mais perguntadas aqui no fórum, porém eu vou trazer um pouquinho para vocês das novidades que estão por ver, beleza? Então vamos lá, essa postagem aqui foi feita, anexada às fotos, no dia 1 de 5 de 2015, no caso no dia 1 de maio aqui no Brasil, dia do trabalhador. Então ela informou respondendo aí as cinco respostas, no caso as cinco perguntas mais perguntadas, deixando aqui apenas as respostas delas, tá? E a gente vai comentar um pouquinho sobre elas. Bom, a primeira coisa, a primeira pergunta aqui, lembrando que eu vou estar deixando o link oficial aqui embaixo na descrição do vídeo, caso você queira confirmar, é só clicar aqui embaixo na descrição do vídeo que você será direcionado diretamente aqui para a página da RealModsens e no link correto para você poder também conferir aqui a citação mencionada após as fotos, tá bom? Então vamos lá, aqui na primeira, no caso na primeira resposta que foram mencionados aqui nessa nota, ele informou que é o seguinte, toda vez que você inicializar o Aurora pela primeira vez, será solicitado em são então o seu login e senha da Xbox Unite para você poder introduzir. Então nós já conseguimos visualizar como que será o painel, tá bom? Uma vez visando essa segunda imagem aqui, é lógico que nós iremos ter essa conexão de password e username, né? No caso, login e senha para você poder introduzir e conectar a Xbox Unite. Aí você vai me perguntar, pô Rubens, é o seguinte, toda vez que eu ligar o game, eu vou ter que introduzir a senha? Então, possivelmente está sendo inconstruído e anexado aí um auto-login, assim como você sempre se mantém conectado com o mesmo console, eu acredito que essa opção também terá. Mas, pelo que eles falaram aqui embaixo, olha só, provavelmente terá uma opção para auto-login, apenas como você teria se estivesse em qualquer outro serviço de internet, Xbox Live, ou algo tipo assim, automático, né? No caso, sessão automática de auto-login. Isso daí informou que nós teremos que ao inicializar então o Aurora pela primeira vez, será pedido então o seu login e senha. Uma vez introduzido, possivelmente o auto-login ficará ativo, ainda não confirmado aqui que estará ativo, tá? Está escrito provavelmente, então provavelmente terá. Na resposta 2 é o seguinte, foi comentado um pouquinho sobre conexão com a Link, né? Muita gente às vezes está jogando no sistema Link e se o host desliga, todo mundo cai, certo? Então, quer dizer, você perde a conexão com o host e você, tipo, fala que a conexão com o host foi perdida e você não consegue, então, voltar o jogo. Algumas pessoas têm que até desligar o roteador, né? Outras pessoas têm que desligar o console, desligar o roteador, ligar o console, ligar o roteador para poder voltar e às vezes não consegue. Muito bem. Eles vão incorporar, então, um sistema que é o seguinte, olha só. Provavelmente não vai incorporar formadores externos para permitir o chutado de um jogo específico, ou seja, não vai existir ainda, pelo menos aqui mencionado, a opção de quicar o jogador, aonde você pode ir lá e quicar o jogador, pelo menos o que está aqui na segunda enquete, né? No caso, a segunda resposta aqui mencionada. A desconexão de um usuário da link ou do hall de entrada link é suficiente para forçar uma desconexão do host. Ou seja, uma vez que o usuário cai, certo, do sistema link, ou seja, uma vez que ele é chutado ali do sistema link da conexão, qualquer pessoa que estiver ligada àquele anfitrião também vai perder a conexão com o host. Isso eu não entendi muito bem, tá? Deu a entender que terá uma opção ali de quicar o jogador e no final também mencionaram que não terá essa opção. Então, eu espero muito que tenha, porque tem algumas pessoas que são muito chatas, principalmente quando você está jogando um jogo, o cara senta, deita ali no respaldo do game e só fica te matando. Você nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre. Então, quer dizer, esse tipo de atitude, na minha opinião, não é uma atitude gamer e eu gostaria que tivesse, sim, uma opção anexada ali para a gente poder quicar o jogador. É lógico que teríamos que ter um certo numeração ali de jogadores para poder quicar. Então, vamos esperar para ver o que teremos de novidade. Bom, aqui na terceira opção, tá certo? Ele mencionou que é o seguinte. É sobre as mensagens, tá bom? No caso, foi anexada aquela mensaginha de texto. Lembra que a gente começou a mencionar? Deixa eu ver. Acho que tem até aqui embaixo nos comentários aqui. Olha só, sobre essa imagem aqui do sistema de mensagem. Tipo, como seria, como que não seria, tá bom? Aqui é o seguinte. Ó, não mais sonhar sobre o que os amigos e mensagens vai ser assim. Provavelmente não vai ser exatamente como o Xbox Live. Possivelmente não são... Tipo assim, as possibilidades não são infinitas, né? O pessoal tá trabalhando, mas encontra alguns limites no setor de memória e processamentos do Xbox. Porque o Xbox 360, como todo mundo sabe, ele não tem muita memória e muito menos conteúdo para processamento para você fazer algo inacreditável, né? Senão, ninguém faria outro console. Mas, enfim, o que eles mencionaram é que é o seguinte. Possivelmente vai ter alguma coisa, tá bom? Relacionado ao chat. Ao diálogo ali, onde as pessoas podem trocar ideia. Mas não será da mesma forma que a Xbox Live. Onde você pega uma mensagem, envia, certo? Provavelmente, pelo menos na minha opinião, eu acredito que seja tipo um chat onde todo mundo se encontra e troca ideia assim como tinha antigamente na X-Linkai. Mas eu espero um pouquinho para me ver como será essa opção, tá bom? Aqui ele mencionou como que será, então, na quarta resposta aqui, mencionou como que será, então, a questão dos testes, beleza? Atualmente, a nova vai ser inicializada apenas com convite. Tipo assim, você será convidado para poder jogar e testar como que será a funcionabilidade. para poder testar conexão, se cai, se não cai, se tem mais estabilidade, se não tem. Uma vez aí, visando que a estrutura de servidor ainda é robusta, certo? E tipo assim, e sólido o suficiente para poder lidar com mais de quatro pessoas de uma só vez. Então, eu não sei exatamente ainda se vai ter uma expansão a mais do servidor, uma vez visado que já teve essa expansão. Eu não sei se ter agora, tipo, aumento de servidor, alguma coisa do gênero. Uma vez que os jogadores agora são divididos para o setor, né? Tipo América Latina, região Norte, Sul, esse tipo de coisa. Uma vez que existe essa conexão aí e essa divisão de jogadores. Então, eu espero que tenha, então, melhoras sobre isso. E visando também, ou comentando também, sobre o caso dos testes, eu espero que o pessoal teste realmente e mantenha e distribui um serviço como sempre manteve de qualidade aí, um serviço estável que dê para todo mundo se divertir, né? Tudo bem. E agora, na quinta resposta ali que eles mencionaram dessa enquete, eles informaram o seguinte, galera, pelo menos assim, no meu resumo e no meu ponto de vista. Atualmente, nós utilizamos, como eles mencionam aqui, o Link V1, tá certo? O Link V1, ele funciona, então, o plugin Freestyle, ele funciona tanto no Aurora até a versão 0.5, que nós estamos utilizando hoje, e na Freestyle 775. Tem lugares, então, que você não consegue mais conectar utilizando a Freestyle 775. Só consegue conectar utilizando o Aurora. Muito bem. O que acontece é o seguinte, eles mencionaram que quando a nova for lançada, beleza, o sistema V1 será desabilitado, ou seja, quem utiliza Freestyle, não, e utilizar os plugins Freestyle, não irá mais conseguir conectar com o sistema Link, que no caso ali, será conectar com a nova. A nova, então, vai ser substituída pelo sistema Link, que hoje nós utilizamos a Link Up, então, será aí, um conhecido como Nova. Pelo menos é o que está sendo mencionado aqui. A Freestyle será desabilitada para o serviço online, apenas mantendo a Aurora ativa com o sistema Link V2, tá bom? Ele vai ser chamado assim, e somente a Aurora com esse sistema te dará, então, suporte ao login e senha da Xbox Unite, e uma vez visando que sem o login e senha da Xbox Unite, você não consegue conectar com o sistema Link. Uma vez visando se você não conecta com o sistema Link, você não consegue jogar online com o seu RGH. Então, foram essas as novidades mencionadas aqui nessa enquete, beleza? Nessa citação, no caso, que está traduzida aqui para a gente, para que a gente pudesse, então, estar trazendo para vocês essas novidades que já serão apresentadas aí para o sistema Link e, é lógico, para a nova. Uma vez visando que a Freestyle será, então, como é que diria, desabilitada para o sistema online e uma vez visando, então, que a Aurora, somente ela, conseguirá manter a conexão online para o seu RGH. Uma vez visando o que? O sistema da Freestyle é limitado, tá bom? Isso já foi mencionado há muitos anos, que já faz, então, vários anos, então, que a Freestyle foi, simplesmente, parou de sair atualização para ela. Foi, então, que houve a necessidade de um surgimento de um novo sistema, que, no caso, o pessoal está fazendo como um hobby, beleza? então, fizeram o Aurora e, assim, conseguindo fazer um sistema do zero, consegue, então, ter uma nova escrita mais atualizada e, é lógico, podendo ter a possibilidade de mais recursos, uma vez visando que o Xbox 360 existe aquela limitação de memória e de processamento, que não se pode fazer tudo que sonha, mas, é lógico, com o pessoal aí antenado aqui da RealModsens sempre trazendo novidade para a gente. E, a cada novidade que sair, é lógico, que eu faço um videozinho mostrando para vocês todas as novidades e o conteúdo fornecido aqui pela RealModsens, inclusive as fotos comentando ou algo mais sobre a questão da nova, tá bom? Bom, galerinha, lembrando a todos que o link estará aqui embaixo na descrição do vídeo, caso você queira ver e queira ficar antenado, todo o conteúdo será fornecido aqui, então, só você ir lá aqui embaixo na descrição e terá o link que será direcionado você diretamente aqui para a RealModsens, tá bom? Bom, galerinha, eu vou ficando por aqui, eu quero desejar aquele grande forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!